Hoje, Plumas e Pedrarias no Verão 2013, Rodrigo Rosner. Brasil de Norte a Sul é Fórum. Toibira Puera em São Paulo, Neon. Vamos ao Hits em Paris, é Versace, Alta Costura, Verão 2013. Agora o Paulinho Vilena, look no Paulinho, conferindo a temporada Verão 2013. Eu sempre estou montada, né? Quando o Verão chega eu me acabo. Eu prefiro ficar livre, o verão é pra ficar livre. Eu sou um fotógrafo freelancer, só ligarem pra mim que eu vou... Ainda não posso divulgar nome de nada, mas tá rolando, tá rolando. É um trabalho, é claro, pra pagar as minhas contas, que são muitas.